Eu vou falar agora sobre o caso do falso carteiro, o homem que se passava por carteiro para fazer vítimas. O fato aconteceu aqui no estado do Piauí, na cidade de Tanque, e olha, polícia já investigando o caso, já chegando à conclusão de que ele não era carteiro coisa nenhuma, o negócio era praticar atos de violência sexual. Tiago Mello ao vivo traz detalhes para nós. Tiago, cinco pessoas compareceram no primeiro dia da delegacia se dizendo vítima desse homem, mas a polícia acredita em mais vítimas, né? Verdade, Wilson. Boa tarde a você e a todos. Fato ocorrido lá no município de Tanque, como você disse, esse homem se passava por carteiro, os correios já se posicionaram oficialmente, dizendo que ele não faz parte do quadro de funcionários da empresa, mas ele também atuaria como vigilante e se aproveitaria desses adolescentes depois de criar uma relação de confiança com a família, a maior parte destas famílias, de acordo com a investigação, não possuem a figura paterna. E aí, a partir dessa relação de confiança, ele conseguia ter acesso a esses meninos, oferecia festas em casa, regadas à bebida alcoólica, onde, de acordo com a apuração também, nessas festas, essa relação sexual terminava acontecendo. Algumas vítimas dizem que houve conjunção carnal, outras dizem que tiveram órgão sexual apalpados, enfim, era assim que esse homem agia. Das cinco vítimas que você falou, elas têm entre 10 e 13 anos de idade. Já foram ouvidas pela polícia, apontaram outros adolescentes que também podem ter sido vítimas, estão em fase de identificação e também devem ser ouvidos pela polícia civil. Ouça o que diz o delegado Felipe Andrade, do município de Elesbão Veloso, e que está à frente deste inquérito. As investigações avançaram e constatamos que várias vítimas foram feitas por esse rapaz. O que chama a atenção é que ele possui em torno de 46 afiliados, todos do sexo masculino, e ele procurava-se aproximar da família, construir uma relação de confiança, e a partir daí ele cometia esses abusos. Geralmente, essas famílias não tinham a figura paterna. É importante ressaltar que praticar relações sexuais, hoje o São Tarnal, outro ator medinoso, com menor de 14 anos, configura um crime de estupro e vulnerável. Uma das vítimas, ouvidas pela polícia, declarou que era abusada desde os 9 anos de idade. Foi a partir de uma informação coletada pela mãe de uma vítima que a polícia ficou sabendo dessa história, e este homem foi preso na quinta-feira da semana passada. A polícia segue com a investigação, considerando que possa haver outros adolescentes vitimados, Jô Elson, ressaltando esse número que o delegado falou. Lá na cidade, pelo que a polícia civil apurou até agora, este homem teria 46 afilhados. Tanque é uma cidade de 2.700 habitantes, está chocada com toda essa situação, Jô Elson. Não é para menos, Tiago, não é para menos. E Teresina tem que ficar chocada também, dependente do tamanho. É um absurdo o que aconteceu nesse caso, vamos ver o que a polícia vai dizer. Prudência, nesse momento, já sabe que ele tem 46 afilhados, evidentemente, não dá para dizer que são 46 vítimas de violência. Mas são dados que a polícia traz para a investigação e que ajudam a esclarecer boa parte dos fatos. Agora, Tiago, hoje houve também uma apreensão, um trabalho feito pela polícia, que resultou na apreensão de um veículo blindado, é isso? É um carro blindado? E mais R$ 17 mil? Que trabalho! Fiquei impressionado com essas informações, Tiago. É, nós não estamos no Rio de Janeiro, é aqui em Teresina mesmo, na zona sul da capital. A polícia ontem, em um trabalho de monitoramento, havia suspeita de que havia comercialização, distribuição de entorpecentes. Ali na região do cemitério Santa Cruz, Promorá, Angelim, conseguiu identificar quatro endereços relacionados a uma mesma pessoa que estava sendo investigada, e aí deu o bote. Conseguiu apreender droga, dinheiro e também um carro com blindagem, um carro à prova de balas. Foi apreendido e está agora lá na delegacia, no pátio da delegacia de entorpecentes para averiguação. Vamos ver a reportagem. Parte da droga estava em um carro que vinha sendo monitorado pela polícia. Outra parte foi encontrada numa residência na zona sul da capital. São 300 gramas de cocaína e 10 quilos de maconha embalados em tabletes e porções menores. A polícia civil fez busca em quatro casas nos bairros Angelim e Promorá, todas relacionadas ao mesmo investigado. A delegacia já vinha fazendo um acompanhamento dos alvos e após a expedição dos mandados de busca, nós demos cumprimento a esses mandados e foram localizadas drogas no veículo em que os investigados estavam e na residência de um deles. É uma estratégia dos criminosos envolvidos com tráfico de drogas a utilização de várias residências para fracionar a quantidade de drogas e dificultar o trabalho da polícia. Os policiais também apreenderam 17 mil reais em espécies sem origem comprovada, balanças de precisão e materiais utilizados para embalar droga para venda a varejo. Dois carros foram apreendidos. Neste estava parte da droga. Já este outro se encontrava na garagem de uma das casas alvos de busca. Parece um veículo comum, mas ele é blindado. Alguns indícios de adulteração fizeram com que a polícia trouxesse o carro até o pátio da delegacia para a averiguação. Dois homens foram autuados em flagrante por tráfico de entorpecentes. Os nomes não foram divulgados. Um deles havia sido preso no ano passado pela DEPRE, portando cerca de 2 quilos de skank, a super maconha. Nós vamos apurar a questão das residências, saber se todas elas serviam para o armazenamento dos entorpecentes. As drogas foram encaminhadas à perícia, vamos aguardar o laudo. E ao final, o inquérito vai ser relatado e encaminhado à justiça.